Puxa! Vai bichão! A que ponto a gente chegou, né? Nosso voo tem como comandante a senhora Lauana. Sou eu. E como comissário de bordo temos Lupita Periquita, Iara Sereia, Bombete Granada, e eu como sua chefe de cabine... Mulher Samambaia. Mulher Samambaia, a seu dispor. Ele tá gravando o quê? Deixa, tá gravando nossas bastidores. O Guto é um dos fãs mais antigos que eu tenho. Esse aqui é raiz de verdade, não é mentira. Eu sou raiz. Ele não é raiz Nutelinha. Raul Gil, fazia faixa pra essa garota. É verdade. Galera, chegamos no Prata, Minas Gerais, e hoje o carnalau é por aqui. Baterias estão recarregadas, a mãe tá arroteando e vambora. Uma make de bicha pra contemplar esse carnaval mar aqui em Prata. Agora eu vou botar meu look. Meu look tombação. Adoro. Vem. Cuidado, tubarão. Tchá, 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 chama. Vai, Samambaia. Minha mulher Samambaia. Minha mulher Samambaia. Cada um tem a mulher Samambaia que merece. Chama. Eu só ouvi o que eu quis escutar. No nosso lance eu só quis... Filma isso, Pedrinho. Filma isso aqui, ó. Ó, é isso aqui que você tem que filmar. Eu corro. Ela tá um pouco... Isso aqui é voltando pra academia depois de um mês, hein? Ah, é bom. Não, eu ainda treinei hoje, tá? Não é. Treinou? Meu Deusinho! É só, é só, é só. É só, é só, é só. É só, é só. Não, ligar. Ah, não, não acredito. Gata! Gata! Mara, o pessoal já tá te pedindo de alguém entrar à casa. Você é um sucesso. Nossa, viado. Tô ventindo meu mal. Obrigada. Pensa no fundo quente. Eu não sei o que acontece. Eu fui com o coração, você com a boca. Nessa vida solta, me prendi. Dei uma apaixonada louca. Mas não vou, eu não vou, não vou largar por mais que dão. Pensa em Brasília! Ai, 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 ai. Tanto faz, coração bate forte. Mas não vou pensar bem. Quero dar esse tempo em mim. Sério o chão, sujei quei isso больше não se você abençoe. Não rice Unfortunately estamos aqui. Vou tirar minhas diapos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hum! Fala pro todo o que vai começar a encher de novo as garrafas aí, que o negócio vai ficar feito. Obrigada, viu? Partiu o Salvador, hein? Partiu. Vamos embora. Terminamos a nossa primeira etapa do Carnaval, aqui em Minas Gerais, aqui no Prata, que foi incrível. Na verdade eu não estou mais no Prata, estou em Uberlândia nesse momento. Acabamos de chegar aqui, estou eu e minha trupe. Aqui, ó. Chegamos no hotel ontem, era duas e pouquinho da manhã. Vamos conseguir deitar pra dormir, já era quase três e meia da manhã. E acordamos às sete. Agora é hora da gente mimir. Mimir? Não parece não, a gente vai mimir. Com fé em Deus, vou chegar lá melhor um pouquinho e a voz mais descansada. Porque eu confesso que ontem eu botei pra arregaçar. A gente te ama, a gente te ama demais. Eu vou voltar, mulher. Eu quero morar aqui com você. Se eu pudesse escolher, eu tinha escolhido. Eu estava enjoada da cara da gente. Quando chegamos em Salvador, eu já fui bombardeada de muito amor, muito carinho, muito afeto. O povo baiano sempre me surpreende positivamente e eu estou muito alegre, muito feliz. Hoje temos uma agenda muito legal, tem a SPT Folia, tem algumas surpresas pelo meio do caminho. Amanhã também. Então são dois dias aí intensos aqui no Carnaval de Salvador. E vocês vão acompanhar tudo, claro, porque eu quero que vocês estejam juntinho comigo. Se embora. Eu vou partir ou não guckenauto aqui no Carnaval de Salvador. Olá, você quer cantar o quê? Puxa aí. O que você quiser, amor. Eu vou te ver. Você quer puxar uma sua? Claro, você que manda. Por favor, o povo tá aqui ouvindo. Você vai ouvindo, tá, gente? Vamos estourar um pouco da Rocha com o Axé? Vamos. Vamos. Vamos, pai, não dá um Miminói pra mim. Dá um Miminói pra ela. Um Miminói. Dá aí um Miminói, um pouco de gelo. É isso, ó. Quando for, beijando o quê? Só tem corboaia aqui nesse carnaval. Eita, minha gente. Léo, obrigada, meu amor. Amor, é um prazo. Foi a gente ver, assim, tá? Obrigada, Léo. Você maravilhosa, Simbo, muito querida, muito perigosa. Léozinho, você é coisa linda de mamãe. Te amo, Léo. Te amo muito. Uma do SBT, excelente transmissão pra vocês. Léo Pida, meu velho. É aqui, ó. É o nome dele, lindo, incrível, maravilhoso. Bem-vinda sempre. Tá à frente aqui do SBT, Filho. Obrigada, Léo. Eu que agradeço a sua presença aqui, aparentando a nossa transmissão. Chegou o grande momento, chegou a grande hora de cantar com ele, o dono do hit, do carnaval e também um grande amigo meu. Eu tenho prazer e a honra de dizer que tem uma história muito bacana. Léo Santana. Façam bastante barulho como o bom banheiro recebe todo mundo muito bem. Chama as próximas oficinas e façam barulho pra Lawana Prado. Gol! Gol! Qual o povo é já rotei! Não é essa a gente rotei! Amém! Só a minha rotei! Obrigada pela recepção, por todo o carinho que você tem que fazer no trabalho. Sede em casa. Sede em casa. E a certeza é que é tudo recinto. Sempre que você quiser, você sempre vem do bem, tá bom? Até breve. Até breve. Aproveita esse recheio de carnaval. Opa! Toma a cervejinha, toma a cozinha. Beija comigo! Encerro aqui a minha participação, desde já agradecendo a todo mundo aqui de Salvador, da Bahia. Foi lindo demais viver essa emoção com vocês. Agora vambora que tem mais compromisso pela frente. Vambora, vambora! Gata a cena!